E não há mais ninguém como você Que me faça falta desse jeito Que aqueça o frio que há em meu peito E por isso eu sempre vou te proteger E tem certas coisas que eu preciso te dizer E eu vou falar pra você entender Só te peço me leve pra sempre Dentro do seu olhar Se estar com você for um sonho Eu não quero acordar Vai estar ao seu lado de novo Vou a qualquer lugar Se estar com você for um sonho Eu não quero acordar Não quero acordar E não há uma razão ou um porquê Pra explicar o quanto eu te preciso Mas eu sei que você é o motivo Para eu ter de volta o meu sorriso então Se você estiver bem longe Em outro lugar Eu irei gritar Pra poder Te encontrar Só te peço me leve pra sempre Dentro do seu olhar Se estar com você for um sonho Se estar com você for um sonho Eu não quero acordar Para estar ao seu lado de novo Vou a qualquer lugar Se estar com você for um sonho Eu não quero acordar Quando eu te encontrar Quando eu te encontrar Não vou mais te perder Quando eu te encontrar Não vou mais te perder Só te peço me leve pra sempre Dentro do seu olhar Se estar com você for um sonho Eu não quero acordar Eu não quero acordar Para estar ao seu lado de novo Vou a qualquer lugar Eu não quero acordar Se estar com você for um sonho Eu não quero acordar Quando eu te encontrar Não vou mais te perder Quando eu te encontrar Quando eu te encontrar Não vou mais te perder Só pra te ter de novo E de novo Vou a qualquer lugar Se estar com você for um sonho Eu não quero acordar Não quero acordar E aí Se gostou dessa música Dá o teu like Compartilha E mostra pros teus amigos Isso é muito importante pra gente E é claro Se inscreve no canal Pra ver nossos vídeos diários Como esses que estão aqui na tela Clica num deles Ah, e depois de se inscrever Não esquece de clicar no sininho Pra não perder nenhum vídeo novo Que a gente lançar, ok? Agora bora pra próxima música